E aí pessoal do canal Rei da Isca Itaguajé, nosso amigo Kleber França, programa Agrobande Aqui na cidade de Itaguajé Rapaz, esse é grande hein Olha o bicho, não dá moleza para ele não Dá moleza para ele não Dá uma mãozinha aí Só não pega na linha Ô menina Aê É rapaz, o campeão do dia hein O Juninho, vou falar a verdade, ele traz a gente onde tem o peixe mesmo hein Juninho está de parabéns Piloteiro fiada mãe aqui do Itaguajé Sabe todos os pontos bons Pode vir com ele que é nota 10 hein Aí ó, ganhei uma merchan de graça aí do nosso amigo aí Aê Juninho, estamos juntos Kleber, quem puder também seguir ele no, como que é o nome do canal? Agrobande Oficial Aí ó, Agrobande Oficial Da TV Bandeirantes Da TV Bandeirantes aí ó 6.1 todos os domingos na região de Maringá Aí ó, show de bola, vai para o canal dele e vai para o meu Tchau, obrigado Aqui ó, o bichão aqui ó, ele traz na boca do gol Tá certo? Tchau O bichão aqui ó, o bichão aqui ó, eu trago o gol